Olá! Hoje vou falar de uma vitamina que pra mim ela é muito gostosa. Eu tomo sempre, faço sempre aqui em casa pra todo mundo. E eu creio que você vai gostar também. Além dela ser muito gostosa, ela é energética, ela baixa a glicose, os triglicerídeos, o mau colesterol, controla a pressão arterial, elimina vazinhos, varizes, combate a trombose, combate também o mau hálito. Ela é indicada também para quem tem problemas cardiovasculares, ela evita, a catarata previne contra cataratas. É indicado também para quem tem gota, astúrico alto. É excelente mesmo para a nossa saúde. E é gostosa, é fácil de fazer. Você vai precisar apenas de uma maçã, um limão e duas colheres de sopa, bem cheia, de aveia grossa. É muito fácil. Você não pode usar apenas a semente, tá? Faz com a casca e usa a maçã. Vou chegar na câmara aqui mais pra perto pra você me acompanhar passo a passo. A única coisa que eu vou jogar fora aqui são as sementes. Você vai precisar de uma maçã. Acabei de colocar uma maçã aqui dentro, copo do churicador, dá pra você ver, tá? Uma maçã pode ser tamanho maior se você quiser. Um limão, já acabei de espremer pra adiantar, pra não ficar demorando mais tempo. É o suficiente, um limão, tá? E agora duas colheres de sopa de aveia, bem cheia, tá bom? Em vez de colocar leite, você vai colocar água por causa do limão, tá? Eu estou colocando meio copo porque a maçã não já faz água. E o limão também já é água. Agora é só bater. Pronto. Agora é só você tomar todos os dias pela manhã. Uma maçã, um limão e duas colheres de sopa, bem cheia de aveia grossa. Não compre aveia fina, compra aveia grossa. Ok? Tá aí a minha dica de hoje pra você. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau!